Em um ano o governo conseguiu controlar a inflação, caiu de mais de 10% em 2015 para aproximadamente 4,1% agora. Conseguimos reduzir os juros de 14,25% para 11,25%, são 3 pontos percentuais de queda dos juros. Conseguimos restabelecer a confiança da política econômica, da política fiscal, todos os indicadores de confiança melhoraram em todos os setores. Conseguimos terminar oito trimestres consecutivos de queda do PIB, teremos o primeiro trimestre com saldo positivo no PIB. Conseguimos melhorar consideravelmente o saldo em balança comercial, aumentou para 53 bilhões de reais o nosso saldo em balança comercial. Conseguimos avançar diversas reformas no Congresso, reformas importantes, o limite do gasto, a reforma da providência já foi aprovada na comissão, a reforma trabalhista já foi aprovada na Câmara, a lei das estatais, quer dizer, uma ampla lista de reformas econômicas importantes. E estamos agora iniciando o crescimento, a retomada do crescimento econômico. Esse momento agora é o momento da virada econômica. A partir de agora nós vamos começar a ver os indicadores se tornando positivos e a economia voltando a crescer. Ministro, bom dia. 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 Legenda por Sônia Ruberti